Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer um convite todo especial para aquelas pessoas que gostam de moda, que trabalham na indústria da moda ou que tem curiosidade de saber o que é que acontece durante uma semana de moda internacional. Para quem não sabe, eu e a minha irmã temos uma empresa de consultoria no Brasil, sediada em Fortaleza, que chama-se ME Consultoria. Nós prestamos serviço na área de treinamento, há vários cursos que durante o ano que minha irmã, que mora lá em Fortaleza, ela dá esses cursos. Então, se vocês tiverem interesse, procura a nossa página aqui, que tem toda a programação do ano 2020. E daqui do Reino Unido, o trabalho que eu faço é mandar essas informações de tendências, mostrar o que está acontecendo aqui em Londres, porque como vocês sabem, Londres é uma das maiores cidades do mundo onde respira moda. Então, todo dia tem inspiração nas ruas, seja no street style, seja em exibições. Então, eu tento compartilhar daqui todas essas informações para aquelas pessoas que têm interesse ou que trabalham na indústria. E agora, em fevereiro, do dia 14 ao dia 16, nós estaremos realizando a terceira edição da Landa Fashion Week 2MA, que é um tour que nós organizamos durante a semana de moda. Então, nós levamos as pessoas para ver desfiles, presentations, para o backstage, para assistir palestras ligadas à área, para fazer network, para exibições. Então, é muito evento acontecendo ao mesmo tempo. Então, é uma maneira de você absorver todo esse tipo de informação, se inspirar para criar suas coleções, até mesmo para compartilhar no seu blog, na sua página no Instagram, tem apenas curiosidade de saber o que é que acontece durante essa semana. Eu garanto a vocês que é uma oportunidade imperdível. Eu já participo da Semana de Moda de Londres desde 2011, antes mesmo de ter o canal aqui no YouTube ou no Instagram. Então, é uma experiência incrível, principalmente para quem gosta de moda como eu, né? A minha vida inteira, antes de vir morar aqui no Reino Unido, eu fabricava roupa feminina. E sempre via, eu acompanhava os desfiles em revistas pela internet e era o meu sonho participar de uma semana internacional. Quando eu morava no Brasil, eu já havia participado da São Paulo Fashion Week, mas nunca tinha tido essa oportunidade. Então, foi um sonho realizado poder ter esse acesso na Semana de Moda de Londres, que é a Inglaterra, um país que inspira moda também, que eu amo de paixão. Então, é muito interessante você ver aquilo que a gente estudou na faculdade ou no curso de moda, ver realmente de onde é que vem aquela tendência, de onde é que vem aquela peça. Então, é muito interessante, vale a pena participar. Se você tiver interesse ou tiver alguma amiga que queira participar durante essa semana, entre em contato com a gente. Eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição do vídeo, tá? Tem a nossa página London Fashion Week 2 EMEI lá no Instagram. Tem a página da ME Consultoria de treinamento. Tem a minha página também, que é Marcia e Gabriel K. Me visitem por lá. E a da minha irmã, que é a consultora e personal stylist, é a Mônica Gabriel. Então, vou deixar todos os detalhes aqui. Espero ter vocês comigo aqui nessa terceira edição da Fashion Week em Londres. Beijão e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!